Oi meus amores, tudo bem por aí? E hoje a receita que eu trago pra vocês vai ser de um delicioso pãozinho caseiro, super macio e fofinho. Então fiquem aí com o passo a passo, mas não esqueçam de avaliar o vídeo, tá bom? Curte, comenta e compartilha com os amigos. Gente, pra começar a nossa receita, vamos colocar num copo de liquidificador, uma xícara e meia de chá de leite morno, quatro colheres de sopa de óleo, dois ovos, agora eu vou adicionar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar, agora é só bater por cerca de um minutinho. Agora num recipiente vamos adicionar a farinha de trigo. Então vamos colocar a princípio quatro xícaras de chá. Então vou colocar aqui uma, duas, então vamos pra quarta xícara aqui de chá. Então já coloquei aqui a farinha de trigo no bolo, vamos adicionar toda a mistura do liquidificador. E como essa receita é bem prática, qualquer um consegue fazer. Então vamos mexer bem aqui com o auxílio de uma colher, aí se houver necessidade eu coloco mais um pouquinho de farinha de trigo. Gente, então já terminei de misturar aqui a massa, ela fica assim meio grudenta, é desse jeito mesmo. E não precisei colocar mais farinha de trigo. Agora é só despejar numa forma untada e enfarinhada. Eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Depois a medida dessa forma junto com a lista dos ingredientes, eu deixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E você pode colocar a massa também naquela forma de pão, se você tiver em casa, pode ser em forma de pudim. O mais importante é o pão ficar gostoso. E esse pãozinho também dá pra fazer recheado. Se quiser você pode rechear com queijo e presunto, com calabresa, fica aí a critério de vocês. E uma coisa que eu quero pedir encarecidamente, pra vocês não esquecerem de avaliar o vídeo, tá bom? Que isso é muito importante pro crescimento do canal. Então curte, comenta, compartilha e é claro, se inscreve no nosso canal. E não esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações do YouTube. Pronto, então já arrumei aqui a massa na forma. Então agora eu vou cobrir aqui com um paninho de prato. Vou deixar a massa descansando até dobrar de volume. Aí eu vou colocar dentro do forno micro-ondas, que é um ambiente bem quentinho, então ajuda a massa a crescer mais rápido. Então quando ela dobrar de volume, a gente continua. Gente, voltei. Depois de uma hora descansando, a massa já dobrou de volume. Então agora é só levar pra assar em forno pré-aquecido em 180 graus, por uns 30, 40 minutinhos. Então já já, quando ele estiver assado, eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Gente, nosso pãozinho já terminou de assar. Olha só como tá super fofinho, gente. Então agora vamos pra parte boa, que é hora de saborear essa delícia, né meus amores? O cheiro tá muito bom. E só em cortar já dá pra perceber que esse pãozinho tá super macio. Gente, olha a maravilha que ficou esse pãozinho. Tá muito macio. Agora pra lacrar, pra fechar com chave de ouro, só uma manteiguinha nesse pão quentinho, né meus amores? Agora me diz aí a sua opinião. O que que tá faltando pra acompanhar esse pão quentinho? Na minha, aquele café fresquinho. E na sua? Me conta aí nos comentários. Gente, delicioso. Ficou perfeito. Então hoje eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado da minha sugestão de hoje. Se gostou, curte, comenta e compartilha com os amigos. Um beijo grande. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente.